olá gente tudo bem com vocês gente nesse vídeo de hoje vou mostrar para você o tanto de banana madura que tem em nosso sítio aqui gente dá um descuidozinho madurece demais viu vou mostrar para vocês aqui gente vamos já tem um caixa aqui ó roça não veio porque tá chuviscando um pouquinho roça tá meio gripada aí não dá para abusar muito né essa gripe zangada tá aí pegando todo mundo gente aí não dá para abusar muito não a gente aqui um aqui ó tá vendo aí que beleza tá vendo quase todo maduro vou mostrar outro aqui gente outro maçã gente aqui ó ó gente aqui outro aqui ó vende aí ó outro aqui ó isso aqui é a maçã gente ó ó eu vou mostrar para vocês aqui gente o tanto de banana na madura que tem aqui ó vamos já comer aqui ó panela aqui já ó gente tá aqui ó tá vendo ó e isso aqui é a maçã gente eu vou mostrar outro aqui a vocês e você sempre eu digo gente nossos vídeos aqui ó foi rosa aqui quem trabalha deus ajuda quem trabalha deus ajuda ó gente tá aqui ó foi como já fizer coberta que a gente vê ó banda maçã tá vendo ó aqui ó ó gente aqui foi como já fizeram aqui escondidinho aqui ó mostrar para vocês aqui ó a palha aqui que tava por cima ó a gente passar vindo ver tá vendo ó tá vendo aí gente ó aí eu vou tirar esses caixa de banana vou mostrar eu tô ali para você ó que a eu vou tirar essas batata aqui gente ó ó e ele aqui ó e deu uma chuvada boa graças a deus gente ó vou mostrar para você eu tá ali em cima gente vou virar a câmera aqui um pouquinho aqui para conversar um pouquinho com vocês aqui e olha gente tá aqui tá vendo ó e deu uma chuvada boa aqui hoje de tarde graças a deus gente e deu essa chuvada nossa batata aqui e aí ó tá no mato mas porque tá quase madura já gente vai mostrar para vocês aqui ó vou mostrar para vocês aqui o outro cacho de banana ali gente tá tá maduro ali eu vou mostrar para vocês aqui eu vou dar um pouquinho aqui com você mostrar para vocês aqui e é fatura aqui viu gente e aqui tem de tudo um pouquinho a gente aprende de tudo um pouquinho rosa aqui Ainda tá umas poças de lama aqui Olha gente, vou mostrar pra vocês aqui Outros cachos de banana aqui Outro cacho, né? Virou um ali, gente, já Aqui é bom demais A gente trabalha, mas vou virar a cama aqui Pra vocês, mostrar pra vocês Olha aqui pra vocês Olha gente, aqui Isso aqui virou, isso aqui é banhão na pão Virou, vou tirado Tirado também pra botar pra madurecer Olha o outro aqui, gente Esse aqui tá escondidinho, passa e não veio ainda não Mas já comeram um bocado Se vocês forem os meninos Olha aqui, gente, tá vendo? Mas forem os meninos que tiraram pra comer Vem quando vem pra aqui, ó Olha aqui, gente, que maravilha, tá vendo? Isso é uma benção de Deus, gente Vendo aí Compartilhar um pouquinho dessa Do nosso trabalho aqui com vocês O resultado do nosso trabalho, né? Vendo aí? É isso aqui, ó, gente Isso aqui eu deixei aqui Acho que eu mostrei Num vídeo aí, mostrei Eu passo a ir comer, ó Vendo isso aqui Olha Eu vou só cortar a bananeira Limpar o pé dele Pra Preparar um adubo E o bananapão aqui virou, gente Então eu vou tirar o tempo Pra amadurecer, ó Tava deixando ver se ele engrossa Arrumar um pouquinho Vendo aqui, ó Mas agora eu vou tirar Ele não engrossa mais não Porque a bananeira tá Morreu já Espalha, tá vendo? Aí eu vou tirar ele Olha, já tem outra ali já Amadurecendo Vou mostrar pra vocês aqui Olha, gente Então tá aqui, ó Olha, eu tô aqui Tá amadurecendo já Olha, tá vendo? Olha aqui, gente Tá vendo? Começou a amadurecer, gente Olha Esse lado aqui, ó Olha aqui, ó Do carro de mão já ali Embaixo Aí Eu vou tirar aqui, gente Tirar as caixas de bananeira Botar para amadurecer Tirar as maduras E botar As outras que estavam vendo Para amadurecer Olha, gente, tá aqui Eu limpei essa batata Hoje de manhã Olha aqui A rosa foi para a rua de manhã Fiquei Saiu a lixando em casa Limpei isso aqui, ó Dessas adeus Quando a rosa chegou Quando foi umas duas horas Bateu a chuva A chuva da boa, gente Olha Graças a Deus, meu Deus Vendo aí Batata, gente Não falta aqui, não, gente Ih, batata aqui Não falta, não Passar aqui de novo Olha como tá ali para baixo, gente De chuva Vendo aí Oh, benção de Deus Obrigado, senhor Por tudo A gente tem que agradecer A Deus, gente Por esse momento Da nossa vida A gente está com saúde Nossa família Está com saúde A rosa está com a gripe lá Está o alixando Com a gripe Mas, gente Os carros vão ficar Bom Para a gente começar A trabalhar de novo Ei, rosa aqui, gente Eu mostro a carro de mão Aqui a vocês Que eu vou cortar as banhadas E quando eu terminar De cortar Eu mostro mais um pouquinho Para vocês Olha aqui Nossa maracujá Nossa casinha Vendo aqui Olha aí Olha o carro de mão aqui Já está com Um facão aqui, gente Vendo aqui Vou tirar a nossa Caixa de banana Daqui a pouco A gente volta com vocês Olha, gente Já tirei As bananas já Está meio cansado aqui Vou mostrar para você Logo aqui Uma melancia Olha, já tem uma melancia Ela é bem escura O verde bem escura Vendo aí Tem outra pequenininha Aqui, olha Olha Tem uma bem pequenininha Aqui, está vendo Aí, está vendo aí Vou mostrar para vocês Também Nossa muda de mão Que a gente fez aqui, gente Está com os dias Já que a gente fez aqui Vocês já tem um vídeo Já está começando Colocar já A florzinha já Olha, gente Não sei se vai dar para vocês pegarem bem Está vendo aqui Olha aqui Vendo Os cachos já De flor Olha aqui Outra aqui Olha aqui, gente Está vendo Olha Aqui já tem até moranguinho ali Já Está vendo Olha o outro cachinho aqui Olha aqui Isso é uma maravilha, gente Olha aqui Moranguzinho aqui Está vendo Olha É uma benção de Deus Não Olha Como está bonito Gente Nossa moranga aqui Só Deus Vamos voltar para mostrar as bananas A vocês aqui Que eu tirei Caixa d'água Graças a Deus Eu não vou molhar nada hoje Não vou molhar a horta Nem a roça Olha A gente está aqui A banana Isso aqui é o cacho banhando a pão Isso aqui Estava virado Eu deixei dois lá amadurecendo Olha o monte, gente Olha Vendo aí É uma benção de Deus, não? Vou virar a câmera aqui de novo, gente Para a gente conversar um pouquinho aqui Depois a gente está a gente aqui Olha, a gente está aí Nossa banana Vendo aí Se você gostar desse vídeo aí Deixa o like de vocês Compartilha nossos vídeos Se inscreve Ativa o sininho Para a gente postar nossos vídeos aí E vocês serão os primeiros A receber nossos vídeos Está certo? É isso aí, gente Comenta aí Se gostar do vídeo Comenta aí Que a gente vai responder vocês Certo?